Bom dia, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Rela Shopping Informática. Hoje a gente está aqui em volta de um laboratório, que a gente faz alguns testes. Mostra-me um pouquinho. Aqui é onde eu brinco com máquina, tá? Então, aqui é onde eu faço os testes, testes de tinta, adesivo, esses negócios. E ontem eu estava conversando com um colega, com um amigo que me conheceu pela internet, ele me ligou falando que ele tem um SP540V, uma máquina igualzinha a essa aqui. E ele falou que estava com um problema de riscado, de risco nas impressões, principalmente no magenta, ou seja, no vermelho, né? No magenta. O que é que aconteceu? Eu pedi para ele me mandar um teste print das cabeças de impressão. Ela tem duas cabeças de impressão de X4. Ele me mandou, eu vi que as cores magenta e amarela não estavam legais. Então, isso que estava causando problema de risco na máquina dele. Ele me falou, ele estava usando uma tinta X. Aí, um outro cara lá de Cuiabá, chegou para ele e falou, não, o seu problema é tinta. Mudou a tinta dele. Eu não vou falar o nome aqui, porque não cabe isso daí. Mas, quem entender sabe qual é. Mudou, é mudou a tinta. Persistiu o erro, persistiu o defeito. Aí, ele falou, não, agora nós vamos colocar um sistema na sua máquina. No MSP 540V, que faz no máximo 5 metros por hora. No MSP 540V, o sistema Nubis. O sistema Nubis é um sistema de gas, ou tira. Ou seja, ele tira da tinta aquelas micro bolhas que fica nela. Só isso. O que facilita a impressão. Só que, numa máquina de 5 metros por hora, não tem nenhuma utilidade esse sistema Nubis. Que é um degas. Aí, eu coloquei ele em conferência comigo, dono da máquina e ele. Aí, eu comecei a apertar ele e ele veio falar pra mim que o sistema Nubis, ele faz a cabeça durar mais. Como? Por quê? Se a tinta não é tão boa, igual a tinta anterior que esse cliente usava. Então, meus amigos, aí o que aconteceu com esse técnico, que instalou o sistema Nubis no MSP 540V, desligou o telefone na minha cara. Eu vou te falar, técnico. Não faça isso com o seu cliente. Não enfia nele coisas que ele não vai usar. Sistema Nubis numa máquina dessa, ninguém merece. Você vai usar Nubis no máximo em mimar. CJV 150, essas marcas. Ainda assim, pra ela trabalhar em duas passadas, você vai pagar um dinheiro tremendo nesse sistema, só por causa disso. Mas na Roland SP 540, mesma coisa, você tá pondo um motor de Ferrari num Fiat Uno. Não adianta. Não vai alterar em nada. Então, técnico, presta atenção, dê muito valor no dinheiro do seu cliente. Você sabe com quem que eu tô falando, você que desligou o telefone na minha cara. Um abraço a todos e até logo.